e agora vamos que bom pessoal tudo bem com vocês espero que seja tudo show de bola né vamos aqui para o nosso jogo aqui no final de Brasileirão que eu disse que ia ver vocês iam decidir nosso qual é os votos que a gente teve aqui olha tivemos 50% para o Atlético Mineiro e 50% para o Quarenta temos dois votos bem já é melhor que nada como eu tinha escolhido este e mais um escolheu este pronto ganha o Atlético Mineiro o Atlético show de bola ficamos com o Atlético Mineiro saímos do Palmeiras pedimos para o Atlético Mineiro vamos ver o que é que isto dá e já a seguir vamos ficar com o vídeo fui ora aí pessoal aí estamos nós no nosso Sensible Soccer espero que estejam a gostar aqui da nossa gameplay que eu vou postar semanalmente há um dois vídeos do Sensible Soccer porque eu gosto muito este jogo pessoal não gosta mas eu gosto que interessa é que eu gosto vamos lá então vamos lá então treinar o nosso clube job oferte ganhou aqui o Atlético Mineiro não é vamos aceitar o Atlético Mineiro quando for para aceitar finish job oferte vamos escolher aqui o Atlético Mineiro vamos ver a sorte que a gente tem no job continua a correr Obrigado está a desejar-nos boa sorte no nosso próximo trabalho e vamos que vamos não se esqueçam aí do like like é muito importante para o canal se quiserem partilhar muito bem também show de bola e vamos ver se temos sucesso neste clube né vamos ver e não se esqueçam de comentar se for do vosso agrado e agora vamos que vamos aí agora vamos conhecer a nossa equipa vamos lá vamos ver a nossa equipa Zeta temos o Victor Carlos César Hum hum Raffael Carioca Fred Rabinho temos ali dois avançados no banco somos ali um RB assim vamos aqui alterar qualquer coisa um defesa mas isto vai ser complicado mas vamos que vamos né Primeiro jogo que temos que fazer, porque eu não sei o que é que a equipa joga e o que é que não joga. E vamos jogar já fora, ao Sport Recife. Isso, são um jogo e peras. Agora vamos que vamos. O que é que a gente vai fazer aqui? Elas jogam em 4-2-4. A gente vai ter que alterar esta tática, porque eu não gosto desta tática. Vamos aqui alterar para a minha tática favorita, que é esta. Este médio sai. Vamos ver o que é que isto está, e vamos que vamos, vamos lá. Se quiser, e vamos lá Atlético Mineiro. Alê, alê, alê. Vamos ver, vamos ver o que é que nos calha. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Ai, se ferrar, cara. Assim não, assim não, pá. Então vai. Da hora, bandido, pá. Ai, 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 ai. E acendo, e acendo. Senta, senta, senta. Boa, boa, Vítor, boa. Isso, isso, passa, 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 remata. Fred, hum, este Fred não tem bom remato. Este Fred. Ai, passa, 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 vai, vai. Ah. Vamos tramados com isto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Palhaço, pá. Isso, pá frente, pá frente. Gia, gia, gia. Ui, igual. Fred, olha só para este permenadozinho ali. Vai chegar. Haga na Fred, pá. O gajo não tem bom remato, mas... Desta vez, pegou-lhe com jeito. Agora vamos trocar aqui para ver o que é que... Fred. Sai Fred. E anda Prato. Sai Fred e anda Prato. Isso é só para experimentar. É só para experimentar. É só para experimentar, que é a qual é que a melhor. Só uma tática. Olha como corta a bola, corta a bola. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá, Prato, vamos lá, Prato. Prato é show de bola! Olha só para este arremate do Prato! Zé! Vai checar! E viva o nosso clube! Atlético Mineiro para sempre! Não sei pode! Atlético Mineiro vamos ser Champions! Champions! Ah Zé! Não tem controle de bola o gajo! Estamos a ganhar! Estamos a ganhar o que interessa! Prato! Descobri! Frangair paga! Vai lá Prato, vai lá Prato, vai lá Prato, vai lá Prato Bicho vai pegar cara Até que o Cosa vai buscar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah Zé, isto vai ser ranhido Está sendo campeonato muito ranhido A tua viera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para o que lá que queres Merda Zé, um, dois, um Está muito perigoso Qualquer menino pode empatar E a defesa vai lá vai Que não anda nada man Isso, apanha a bala, apanha, apanha, apanha Ganda defesa Ganda defesa Isso, 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 passa, isso, isso Bem simulado, isso, isso Bem feito, bem feito Que minhada, né cara 2, 1 Agora não sei se faço a alteração Me tira outro ponta de lança E se o outro ponta de lança Pois não presta Vamos ver o Prato Tem o meu remate Não tem controle Mas o remate é bom Agora vamos ver aqui o Luan Se é alguma coisa de jeito Alucinado já Olha o Luan é rápido Parece ser rápido o Luan Ai meu coração Vai escar Sacana, pá Não é fácil, parece Toma, aí está Gol de Luan Ganda a gol É só da repetição Vai escar A mesma ali Tudo que há babus Há babus O Zé, o Zé! Eu amo este game! Ah, gandaluance, senhoras! Salta de ir para fora aí! Temos que contratar defesas! Isto de defesas está uma desgraça, está uma desgraça! Isto de defesas... Alas não! Alas são boas! Aí o Juninho mais o outro são boas! Olha isso, aceita aí! Falta já! Isso mesmo! Aí o Zé! Toma, toma, toma! Boa 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 Vai os cara Os atacantes acho que Não é dos melhores mas Mas dá para o gasto Ai grande da defesa Grande da defesa Isso 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 Controla Controla Isto aqui no Make Camp é terrível Boa Vítor Boa Vítor Para trás para trás para trás Controla controla顯isi Controla controla No algunas Ah Zé! Ah Zé que o bicho vai pegar! Este número 10 não presta! O que é este número 10? Este médio não presta! 10 não! Não é grande coisa! Vamos a ver! Ainda vai ficar 3 2 esta porra! Zé! Passa lá para a frente! Esse! 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 Magrão pá! Magrão! Show pá! E a nossa primeira vitória! A nossa primeira vitória! Com Atlético Mineiro! Show de bola! Fred, Prato e Luan! Um golo de cada avançado! Show de bola! Estamos em 1º! A resta é conversa! Xuxa! Vamos ver os outros! São Paulo ganhou! América Mineiro perdeu com o Flamengo! O Figueirense empatou! O Corinthians empatou com o Asta Gama! O Chapacoense ganhou a vitória! Boa! Boa! Grémio perdeu em casa com o Internacional! Muito bem! Muito bem! Vamos ver aqui a classificação! Estamos em 1º! Igualdade de pontos! Igualdade de pontos aí com o Ponta Preta! Internacional! São Paulo! Chapacoense! Santos! Flamengo! E Botafogo! Ah! Botafogo não! Botafogo já tem 1 ponto! Empataram! Isto ainda está para... Contagem antiga! Não é 3 pontos! É 2! É 2 por vitória e 1 por empate! Era a pontuação antiga que tinha-se que era que se fazia! E é que eu estou a jogar! E temos aqui algum... Ah! Temos um! Pois um de cada! Exame! Bem! Vamos aqui aos nossos recordes! Atlético Mineiro! É na Palmeiras! Palmeiras! 2 vitórias na Palmeiras! 1ª Divisão! E outra vez a 1ª Divisão! E vamos ver o que é que fazemos no Atlético Mineiro! Não se esqueçam de dar aquele like! Partilhar! Beijinhos e abraços! E até à próxima! Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri